E aí pessoal, beleza? O que é que tá com vocês? É Alex fazendo mais um vídeo aqui pro canal Pessoal, hoje estamos aqui em mais um vlog Mais um vlog na roça Eu gosto de trazer, é o segundo Eu trouxe um que eu fui fazer canteiro Mostrando a minha vida E hoje eu tô gravando a segunda, esse vídeo vai sair na terça Eu tava sem tempo pra fazer outro tipo de vídeo Tem várias ideias, mas eu tava sem tempo Então, eu tô cheio de serviço, falei, eu vou gravar Eu na roça, né? Eu preciso ir Então você já vai se inscrevendo, deixa o like Rápido e fácil se inscrever, deixar o like é de graça Compartilhar que a gente tá com uma 4K Hoje eu já fui cedo E eu tô voltando agora, acabei de almoçar Tô cheia, pança, e agora ainda vai trabalhar É, tamo subsolando Tamo aqui com o Ford, esse daqui é o trator Ford 5,610 e 78 CV O dia que a gente foi, né? Foi com aquele lá com o Valmé Só que hoje a gente tá trabalhando com esse tipo de implemento Ele é 5P, é umas garras Que entram no chão, pra que que serve a subsolação? A gente tem que subsolar Pra filtrar água no solo Não deixar o solo ficar duro, isso daí serve Pra fofar o solo Ali está o Ford, nosso trator Ford Bonitão aqui também Tô levando uma bolsa pra levar as coisas Um galãozinho de água, uma blusa Porque se eu tava frio, vai que a tarde esfria Trabalhei sábado, agora hoje é segunda Tô voltando a trabalhar E aqui tá o bichão, vamos pra roça? Não E aí pessoal, cheguei aqui na roça Não liguem esse cabelo amassado que eu tô precisando cortar meu cabelo De novo E a gente usa o boné, o boné amassa o cabelo Mas voltando, acabei de chegar aqui Como eu disse, eu já vim cedo Fiz bastante aqui ó Fiz daqui pra cá, agora falo daqui pra lá Até ali num bico, lá pra baixo Hoje a gente acho que termina, não sei né Vamos trabalhar né pessoal Não gosto de trabalhar não Pessoal, quero fazer um videoclipe bem da hora Beleza? Ó E o bom pessoal, que choveu Mas não parece que tá Mas tá úmido embaixo Pra subsolar é bom, senão levanta terrão Aí depois é ruim pra cortar o terrão com a terra seca Entendeu? Então tem que aproveitar a subsolar enquanto tá úmido Vamos lá pessoal E aí pessoal, hoje o dia passou só Muito rápido Pra vocês eu fiz um editor, um clipe top Mas antes de ir embora Eu resolvi vir aqui gravar Porque tá escurecendo Eu quero mostrar as plantações aqui pra vocês Ali tá os pássaros Aí que final de tarde É, eu vou mostrar aqui pra vocês um pouco Antes que escureça né Terminei o serviço lá E vamos lá Ó pessoal Deixa eu focar aqui Aqui É o brócolis ramoso Ó, que você colhe isso daqui ó Isso daqui que você colhe ó Olha que bonito pessoal Ó Aqui é o brócolis ramoso Ó Até lá Do brócolis ramoso Aqui tem o repolho roxo Ó Repolho roxo Aqui é o coentro Pelo cheiro já dá pra saber Repolho verde Tá colhendo já aqui né Aqui é o irrigação que molha com isso daqui ó Tem o cano Vem do motor E os expressores Molha Aqui é brócolis ó Tá colhendo, já tá acabando aqui ó Mas esse brócolis aqui ó Brócolis ninja Que fala Aqui já tá colhendo, já tá acabando Aqui Tem couve-flor Ó Ó coisa linda Ó Couve-flor Também tá colhendo aqui é outro bloco Outro lote de brócolis Famoso Aqui essa parte já é mais Novo Repolho mais novo Que planta por lotes né Pra nunca faltar E tá bonito ó Ó Que benção de Deus ó Eu gosto muito daqui pessoal De roça, de tudo Aqui É rabanete Mais brócolis Ó E ali tem mudinha pequeno de brócolis que plantou Maior E lá pra baixo tem alface Mas hoje não vai dar pra mostrar pra vocês Mas que bonito Então pessoal, tô indo embora Vou terminar o vídeo lá em casa Eu quero dizer assim Eu gosto muito pessoal Por isso que eu quis trazer mais um vlog Que vocês gostaram E eu gosto De vir na roça Eu não trabalho só com trator Eu faço outras coisas Por isso que quando der Eu vou trazer mais vlog E Hoje ainda não tô gravando ainda Com a GoPro Tá Que eu tô esperando chegar o cartão E algumas coisas dela Só que Eu gosto muito ó pessoal Da vida no campo De tudo E sabe Graças a Deus Eu gosto de gravar vídeo pra vocês Gosto de vir trabalhar aqui E assim a gente vai tocando a vida né pessoal Então eu vou embora E depois eu volto a terminar o vídeo com vocês Beleza Então pessoal Acabei de chegar aqui Tomei um banho né Eu tava sujo Sujo Terra vermelha Deixei uma poeira Do caramba Tava muito sujo Mas cheguei Cheguei no escuro E eu quero agradecer a você que assistiu até aqui Deixa seu like Se inscreve no canal Que é de graça Me siga no Instagram Tá aparecendo aqui embaixo Ou no primeiro link na descrição Vou bater 4 mil inscritos Se vocês querem mais vlog na roça Mostrando Fazer alguma coisa Já deixa o like Tá Pede Comenta Comenta muito E foi bom Vocês terem me acompanhado no meu dia Eu vou parar por aqui Porque Tenho que mandar pro editor E descansar Porque Manhã É outro dia Vou ter que trabalhar Então Até o próximo vídeo É nóis Falou E fui